Ela corre toda doidona, né? As pessoas falaram o tempo dela que estavam imitando o marcado. Mas ela se posicionou, falou que não era. Nananã e tal. E eu acho que depois desse posicionamento, foi aí que as pessoas começaram a falar, ah, realmente, talvez a gente interpretou errado, não foi isso. É, amiga, a gente que tá aqui com você, próximo, que eu convivo com você o tempo todo, sei do seu caráter, sei do coração gigante que você tem, a pessoa maravilhosa que você é. Porque nunca você expressou nada, tipo assim, pra mim, Paula, mas eu tô com você o tempo inteiro, relacionado a isso. Então, assim, infelizmente, foi um episódio que foi a parte. Ela sabe, você sabe. Mas assim, eu tô falando porque pra ela saber que não tem. É claro que é uma situação horrível. Dá um medo, mãe. Dá um medo, surreal mesmo. É, porque, tipo assim, é a coisa que... Onde o bagulho chegou, né? Gente, é bizarro. E é o que Pedro falou, o que Maria falou, tipo assim, Se, em algum momento, qualquer pessoa que fosse racista, vocês, né, todos nós, iríamos... Com certeza, repudiar. Entendi, repudiar, alertar. É, aceitaria, entendi. Tipo...